O artista tem um problema, entre aspas, na cabeça, uma inquietação que quer resolver. Que essa inquietação pode ser mais ou menos consciente ou inconsciente. Eu lembro-me que havia um colega meu em Cuba que dizia, que defendia, eu não sei se concordo com ele, mas nunca mais me esqueço disto que ele disse, que todos os artistas, ele até dava o exemplo do Pablo Milanés, para ele o Pablo Milanés nasceu para cantar em Holanda. Cada artista nascia para fazer aquela obra de arte. Tudo o resto serviu para aquela obra. Eu não sei se ele tem razão ou não, ainda hoje não sei se ele tem razão. Mas eu entendo o que ele está a dizer. Porque assim, uma obra quando está terminada, está terminada, eu dou-lhe um título e quando assino escrevo a palavra fim. Assinar uma peça é a mesma coisa que escrever fim. Mas a obra é sempre inacabada, aquela peça vai me levar a construir outra, sempre, constantemente. Porque se eu estivesse satisfeito com uma peça, eu parava, nunca mais era escultor, nunca mais fazia nada. Não me quero cansar de procurar a grande obra de arte, a minha Holanda, não é? Como dizia esse meu colega. Se não encontrar, paciência, mas tenho que dormir é de consciência tranquila e de pensar que fiz tudo para encontrar a minha Holanda. Não sei se o que é isso aqui, tem, nem consegui ir. ... Eu quando vim da Guarda, quando vim para Coimbra em 94, eu tinha o décimo segundo ano feito de saúde. Entretanto, vim e quis voltar atrás, na altura para um curso profissional, o décimo ano, tirei um curso, vim para a Iarca, vim para um curso profissional de cerâmica e, entretanto, os ateliês de escultura e pintura eram lá também, do ensino superior. E, desculpe a mim, os alunos de pintura, eu via sempre nos escultores, nos alunos de escultura e na escultura, uma coisa muito mais completa. A pintura é bidimensional, a escultura é tridimensional, eu precisava da forma. Por outro lado, percebia que os escultores utilizavam tudo, desde o desenho, a pintura e a escultura, eu sentia mais completo. A liberdade é uma utopia, mas se existe um bocadinho de liberdade, se a liberdade faz algum sentido, ela só se consegue através das artes. Eu posso modelar um cavalo com três patas na escultura. Na natureza, na vida, o cavalo com uma pata partida tem que ser batido. Eu queria ser livre e entrar num mundo da fantasia. Eu queria ser livre e entrar num mundo da fantasia. Eu sempre fui muito contra aquela ideia das pessoas dizerem, aquele artista imita ou não sei quem. Isso não é verdade, porque o artista não se imita a ele próprio. Eu não consigo fazer uma peça que fiz em 2002, ou em 2003, ou nem em 2018, porque estamos em 2021. Eu já não sou capaz de ser o Pedro Figueiredo do que era em 2018, porque não sou. Passaram três anos e eu estou diferente. Às vezes as pessoas querem uma grande história à volta das obras de arte e não se deixam levar. Eu às vezes costumo dizer que aquilo que se via, a parte física, é se calhar a menos interessante. Porque há uma aura, há uma energia à volta. O espaço vazio é tão importante como a forma. E a forma só existe porque à volta dela não existe nada. Se não houvesse espaço vazio, não havia forma. Quando eu estou a olhar para esta peça, eu vejo aqui um triângulo nas pernas. O que é que é mais importante, o barro ou o espaço vazio que está entre as pernas? É as duas coisas que são importantes. Mas as pessoas só vêm e o barro. Os artistas, apesar de serem todos egocêntricos, ou quase todos, ou ser quase obrigatório ser egocêntrico para ser artista, por outro lado, os artistas têm uma coisa que não podem esquecer, que vão viver para os outros. As artes no geral servem para abrir mentalidades, mostrar um bocadinho outras possibilidades, outros caminhos às pessoas. Uma vez uma senhora entrou no meu hotelier, que era na Arca, na altura, e eu percebi que os pés grandes lhe faziam alguma confusão. E ela até me perguntou, já viu os pés dos meninos, são tão pequeninos, tão queridos, e não sei o quê. Ai, fazem assim tão grandes, e não sei o quê. E eu disse assim, olha aqui as minhas costas. E ela, estou a ver. Vê-me aqui asas nas costas. Vê asas a alguém nas costas, de alguém. E os anjos, na igreja, não lhe metem confusão? Ai, não. Então, porquê é que não lhe metem confusão? Porque está habituada. É uma questão de hábito. Eu, quando inaugurei o enjo da guarda, na guarda, aquilo abriu-lá uma polémica, uma das muitas, que foi o seguinte, como é que... Ai, uma com... Parece um mercigo, tem os pés muito grandes, e as asas pequenas, e... Está de costas para a cidade. Hoje já ninguém chateia com os pés grandes. Isto para dizer o seguinte. O artista é que tem que criar o hábito. Eu sabia, por exemplo, já que estamos em Coimbra, eu sabia que a Cinda Zunda não ia agradar a muita gente. E, sendo uma cidade muito convencional, mais ela ia inquietar. Porque, se calhar, estariam à espera da Rainha Santa Isabel, ou de uma princesa, como vê nos livros. Não é? Hoje agradam-me, por exemplo, os miúdos na escola primária, dão a história da Cinda Zunda, porque havia pessoas em Coimbra que eram mesmo de cá que não conheciam. É evidente que ela não existiu na realidade, mas existe essa lenda e ela está no grazão de Coimbra. E era importante jogar com a história, com o cálice virado ao contrário, com a linha do Rio Mondego atrás, com a Rosa dos Ventes, que quase ninguém ainda viu, se calhar. É evidente que, depois, o ruído visual que está à volta ali, acredito e aceito que não ajuda muito. Agora, ela é uma peça que eu sabia que ia inquietar, essa inquietação que ia provocar as pessoas. Nós podemos gostar ou não gostar, mas isso é outra coisa. O gostar ou não gostar não tem mal nenhum. O problema é quando não ligamos. Aliás, o João Dix dizia uma coisa muito interessante. Falem de mim nem que seja bem, porque a frase é mais conhecida, falem de mim nem que seja mal, mas o João Dix dizia assim, falem de mim nem que seja bem. Ou seja, para ele, até o ideal é falarem mal. Porquê? Porque a arte serve para inquietar-a, serve para mexer. O artista gosta de inquietar-a, de chatear-a, de provocar-a. Se sente que não provoca, as coisas ficam iguais. Não há nada pior para um artista que as coisas que nem faça bem nem mal. Nós vimos para os ateliês e normalmente estamos aqui a trabalhar. Agora, na quarentena, percebeu-se que as pessoas ficaram muito atrapalhadas a estarem sozinhas, a estarem isoladas. Mas nós passamos isso constantemente. Estamos aqui a trabalhar isolados. Não nos queixamos porque precisamos também de silêncio. É evidente que às vezes é importante também estar em pessoas e a própria crítica dos colegas. É importante que os ateliês também tenham, de vez em quando, visitas. Mas a maioria do tempo, nós estamos a trabalhar aqui completamente sozinhos. É um trabalho árduo. É um trabalho que... Quando se faz isto, tem que se gostar muito disto. Isso não há volta a dar. Não é um sacrifício porque é assim. Eu sou da opinião que eu escolhi o trabalho que eu gosto de fazer e para mim já não é um trabalho, não é? É uma satisfação fazer isto. Mas é evidente que sai muito do físico. E sai muito da cabeça. Uma coisa que eu dei conta, que é difícil, se calhar, alguém acreditar nisso, é que há aquele trabalho... Há o trabalho mais psicológico que é este tubarro, como está aqui esta peça. E há o trabalho mais físico dos moldes, da passagem a poliéster, em que se andam com os moldes às costas, que são muito pesados, como o dia que se tiram os moldes. Esse trabalho é um trabalho técnico, complicado. Mas, o que é difícil de acreditar é que esta parte em que eu modelo, em que quando estou a modelar, eu saio mais cansado do ateliê nos dias em que estou a modelar. Muito mais cansado. É um jogo psicológico de estar a pensar em que tudo tem que bater certo. Por exemplo, quando se está a fazer um busto, a atenção, a passagem do bidimensional para o tridimensional, é uma coisa extremamente desgastante. Que é que tudo tem que estar a bater certo. Porque basta estar um olho um bocadinho mais abaixo que o outro, uma narina mais aberta que a outra, aquilo parece que nada está bem. Psicologicamente, é extremamente desgasta, desgastante. A pessoa sai daqui vazia. Mesmo vazia. Porque tira-nos tudo o que está cá dentro. E aí é a paixão do artista. É o vício. Porque o artista nunca mais consegue fazer mais nada. Acaba por ser viciante porque nós conseguimos esvaziar tudo o que temos dentro e colocar aqui. Eu até vos posso dizer uma coisa. Nas minhas peças estou mais eu do que o que está aqui neste corpo. Nas minhas peças estou mais eu do que estar no meu corpo. Porque eu passo daqui para ali. As pessoas têm muito medo de achar que as coisas estão simples demais. Mas até uma falta de modéstia é isso. Uma pessoa dizer que é simples demais é sinal que é genial. Se eu conseguir fazer uma coisa simples demais eu sou genial. Só que isso ando eu ao tempo a tentar fazer uma coisa simples demais. É tentar simplificar, pelo menos é essa a minha ideia, o máximo. Para estar no limite do entendível. O sublime é exatamente isso. Não é o adornar. O sublime é. Nós até fazemos assim. Sublime de género não se pode tocar mais. Nem mais nem menos. Qualquer coisinha estragava para mais e para menos. E chegar a esse ponto era aquilo que eu queria. O que me motiva todos os dias é acreditar no meu trabalho. Não são os prémios. Eu quero... Se ganhar os prémios melhor, mas é assim. Mas para mim o importante é eu perceber... Chegar a uma altura e perceber que valeu a pena estar uma vida dedicada a isto. Se mais tarde, quando eu for mais velho, eu vir artistas mais novos falarem sobre mim e acharem que eu fui uma influência para eles... Eu, para mim, isso é o grande prémio da minha vida. Esse é que é mesmo o verdadeiro prémio. O que é que eu acrescentei? Posso não ter acrescentado nada. Mas se acrescentei nem que fosse uma coisinha de nada. Já é importante. É importante. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Obrigado.